Opa! 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 Pra que chorar sua mágoa? Se afogada entre agonia Toda defesa de fogo d'água As anjos de alegria Se eu deru, 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 deru Se um dia alguém mandou Você não quis, sou eu que gostar Não sei quem sou de como dar Você não quer ouvir esse brinco Se acaso concedi Que sou de um dia em se ver É para ser eu Agora que chorar sua mágoa Se afogada em minha agonia Contra a tempestade e cocodava Canção choque de alegria Se um dia em se ver Se um dia em se ver Se um dia em se ver Pra que chorar sua amada Se afogada em minha agonia Quando a terra está de covorda Nós somos hoje de alegria Pra gente bonita do Brasil Pra gente bonita do Brasil